A vegetação aqui né, essa mata ela é longa nesse estilo A vegetação aqui né, essa mata ela é longa nesse estilo Sabe que recomendam isso como item reserva mesmo Igual a câmara de ar Não, se eu quebrou foi tudo né Na verdade ali não são as pintadas na xeira não Eu sei Ou quebrou na última subida Só pode subir o outro só na marcha cara O세요 foi doido cara Obrigado. Embarro lá embaixo. Não sabia como estava. Lá é descida para serrada a onça. Vai. O cara chamou, mas não desceu não. A vaca está rebaixada, maluco. Olha lá. Está na pista. Viu só, cara? Vou tomar um post aí. Maluco. Vamos voltar que o meu celular caiu. Zueira. Parar com essa porra. Na hora que eu falar sério, vocês vão acreditar. Porra, cai, rola. Cuidado de novo, hein? Não atua. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ander vir... Algumas. Amém. Amém.